Fala meus alunos, pra quem não me conhece, meu nome é Willi e sejam muito bem-vindos ao Catéria do Ensino. Hoje eu vou falar pra vocês a respeito do salário do aluno da EPICAR, EAR e também do cadete da AFA. Vamos lá, quanto que o aluno da EPICAR ganha? Pessoal, pause o vídeo, tente acertar quanto que cada um ganha, um aluno da EPICAR, um aluno da EAR e também um cadete da AFA. Tente acertar aí nos comentários, vamos ver quem chega mais perto. Galera, um aluno da EPICAR, um aluno do primeiro e do segundo ano, ele ganha em média R$ 1.220. Já um aluno do terceiro ano, ele ganha um pouquinho a mais, R$ 1.290. Isso é em média, tá bom pessoal? Pode variar. Às vezes a pessoa quer fazer parte da barbearia, ela paga um pouquinho por isso, acho que R$ 10 por mês, R$ 15 por mês, e já vem descontado no contra-cheque. Ela também pode fazer parte da lavanderia da escola, e isso também vem descontado no contra-cheque. E não vai achando que aluno da EPICAR é rico não, tá bom? Porque aluno da EPICAR tem muitos gastos, tipo van, pra ir, voltar pra casa. Também tem lavadeira, que é uns R$ 100 por mês, se você quiser, mas a roupa vem bonitinha, limpinha, cheirosa, passada. Bacana. Eu sempre tive lavadeira no meu primeiro ano, no meu primeiro, segundo e terceiro ano lá da EPICAR. Também tem a comissão de formatura, que é o famoso leão. Eles pegam o nosso dinheiro mesmo, não pegam, é claro, né gente? É brincadeira, mas é algo que vale muito a pena. É porque por mês ali eram R$ 180, tinha mês que era R$ 200, mas é claro que tudo no final valeu muito a pena. Até hoje eu tenho várias lembranças desse dia, que foi muito marcante na minha vida. Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar do aluno da EAR. O aluno da EAR, ele tá ganhando em média R$ 1.200. Tá vendo que é bem próximo? Aluno da EAR, aluno da EPICAR. A diferença é que um aluno da EPICAR, ele fica 3 anos lá, depois ele vai pra AFA pra ganhar quanto? Pra ganhar em média R$ 1.360, R$ 1.400. Já um aluno da EAR, ele fica 2 anos e já vai a sargento e ganha um salário normal de sargento. Um soldo de sargento que tá aí, agora eu vou chutar, viu pessoal? Tá em média R$ 5.000 o soldo de terceiro sargento, mas é um chute que pode não estar tão próximo assim, tá bom? É porque não é o soldo que eu estou olhando, mas é o salário líquido, tá bom? Eu não estou olhando o soldo bruto. Eu estou vendo o salário líquido, que cai realmente, de fato, na conta do militar, ok? Então, pessoal, é o seguinte. A diferença é que um aluno da EPICAR, ele fica lá 3 anos, depois vai pra AFA ganhar seus R$ 1.400 durante 4 anos. Já um aluno da EAR é 2 aninhos e já começa a ganhar como sargento, receber como sargento. E é claro, pessoal, que independente da área que formos escolher, nós não podemos olhar única e exclusivamente o salário. Conta? É claro que conta. Nós vivemos num mundo capitalista e não cabe a nós discutir isso. Mas é claro que nós não podemos nos pautar apenas nisso. Temos que ver as funções. Muita gente pergunta, Willi, qual que é o melhor AFA ou é AFA? Poxa, é claro que é AFA, né? Porque você vai se tornar oficial. Mas não é bem assim, vamos olhar os quadros, vamos olhar as promoções, vamos olhar o que que, de fato, um sargento da Força Aérea faz. Os quadros lá dentro, BCT, BMA, né? Que é o mecânico de aeronave, o que controla, o controlador de tráfego aéreo. O que nós não podemos fazer é olhar única e exclusivamente o salário e nos mover por causa disso. Porque a gente não pode fazer as escolhas baseadas apenas nisso, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês um pouquinho aí e matado a curiosidade de vocês. Se vocês quiserem se inscrever, seja muito bem-vindo ao Cateia do Ensino. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.